A entrega da homenagem, da moção. Vamos começar aqui com os familiares do Irapuã Pimenta. Vem aqui, vou convidar o vereador Vinícius Corrêa que possa entregar a moção de aplausos, a homenagem. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a sua homenagem que foi feita ao Dr. Irapuã, que é uma pessoa que realmente participou muito da classe médica e conseguiu resgatar a profissionalismo naquela época, porque era muito difícil. Agradeço também a participar aqui e homenagear todos os ex-presidentes dessa casa e parabenizar a presidência por esse evento tão bem elaborado. Obrigado. Aos familiares do Vitorino Antônio Carriço. Convidar o vereador Luiz Geraldo. Pode ser o Luiz Geraldo? Pode ser? Luiz Geraldo? Vai ligar para o filho e para a neta? Fernandinha Carriço tem a rezada mais marcante da cidade de Camusim. Luiz, eu recebi uma homenagem da Câmara. É uma medalha chamada Vitorino Carriço, que nós entregamos. Quando eu recebi, eu falei assim, não pode ser minha não. Essa medalha tem que ser da família. Então, eu estou repassando a medalha, pedindo para que... Eu vou entregar, peraí. Aplausos Aplausos Bom dia, em nome da família Carlinhos, e sim, Fernandinha e todos que não estão aqui, eu agradeço a sua homenagem, me emocionei, saudade do papai, saudade de mim aqui quando ele estava aqui, mas, isso é um teatro de uma homenagem feita por vocês. Muito obrigada, Cristo, muito obrigado, João. Presidente, a gente passou pela galera um pouco depois, presidente. A homenagem estava aí, é com o meu quadro. Mas, duas homenagens, não poderia deixar, eu passar essa homenagem, com o nome, né, Vitorino Carrizo. Vamos fazer na sexta-feira agora, na sessão Soler, e vamos pegar também a outra medalha, Vitorino Carrizo. Vamos agora com os familiares, Osvaldo Rodrigo Santos. Olha, se quiser, pode vir todos os familiares, Vitorino tem mais familiares ali. Veja, pode vir todos os familiares, não tem problema nenhum. Vamos fazer um registro desse dia. Combinado, vereador Rodolfo, posso fazer a entrega da homenagem. Vamos fazer um registro desse dia. Vamos lá, vamos lá. O puliche foi ele. Vamos virar de hora, vai cá virar. Sorria. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, nós, a família dos povos, com três filhos aqui, porque outros não puderam aparecer, por eternidade, ou outros com condições não mais relevantes, mas que foram marcantes. Nós aqui nos sentimos muito lição gerados com a Câmara Municipal de Apoio, por lembrar de Oswaldo Rodrigues Sá. Ele mesmo, Oswaldo Rodrigues Sá, dizia assim, os bons homens não morrem, eles mudam para outro local e vão para a casa do pai. E Oswaldo Rodrigues, era isso. Eu quero agradecer a todos os presentes, quero lembrar também dos vereadores. Não é o momento disso, mas vou falar. Eu tenho 39, tinha 39 anos de serviço público nesta casa da justiça. Fui um fiel guardião desta sala e do plenário da Câmara Municipal, como também da tribuna da Câmara, não só como móvel, mas como um sentido maior tribuna. E quero dizer que vi usar o uso dela grandes homens. E todos que foram hoje aqui homenageados, realmente foram um dos grandes homens. Falar de Walter Bessa, na luta que teve junto com meu pai, em busca do petróleo é nosso. Nós temos petróleo em nosso solo, e ele incansavelmente lutou por isso, com os seus próprios dinheiros, com os seus bolsos, viajar a Brasília em busca disso. E nós hoje somos agradecidos por isso. A Ares Bessa, um grande lutador também. Lutou muito por Caboclo. Para ter uma ideia, as principais leis do município passaram por esses homens, principalmente por Ares Bessa. Zoninhamento, parcelamento, Código Tributário, Lei de Zoninhamento, Regimento Interno e Estudo da Lei Orgânica. Também falaram de Arapuã Pimenta. Eu tive na época muito cuidado de estudar a vida de Arapuã Pimenta, e lembro que está registrado nos anais dessa casa, que ele foi vereador num município lá em São Paulo. Ele começou a vida lá em São Paulo. E quando veio para Cabo Frio, ele veio para prestar seus grandes serviços como médico. E a Câmara hoje faz essa justa homenagem. Lembrar também do Vitoriano Carrilson. Que felicidade viver com ele aqui. Eu tive grandes passagens com ele aqui na Câmara. Versos e mais versos. O hino da álcool é uma coisa maravilhosa. Tentam descobrir isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Nós estamos muito felizes por este dia. Muito obrigado.